Rua Bela Vista, bairro Amorim, a nossa equipe de reportagem foi chamada exatamente aqui na altura do número 203 da rua para mostrar aqui uma situação que está deixando a dona de casa muito triste. Ali à frente existe um depósito de areia, o que acontece? Sempre a rua está assim, toda tomada de areia. E a dona de casa já não sabe o que fazer para manter a sua casa limpa. A dona Vanuzia é moradora aqui da rua Boa Vista, na verdade elas não tem nada contra o trabalho do depósito de areia, o que elas querem é uma providência para manter as suas casas limpas, não é isso Vanuzia? É isso, porque estamos uma providência, porque a gente não tem como, trabalha e chega, tem que lidar com casa e areia está aí. Quase todo dia tira um monte de areia. Então é uma coisa que fica difícil para a gente, porque não tem nem onde jogar, onde vai jogar essa areia. Você mora no número 203, agora quem mora mais à frente lá tem mais problemas ainda? Tem mais problemas, quem mora lá mais perto tem mais problemas. A dona Lutz mora bem em frente lá ao depósito de areia que fica na rua Coromandel. Para a senhora é mais difícil ainda, não é dona Lutz? O reto todo dia tem que varrer, viu Magrão? E se não varrer, o tanto está escorregando os corredores dentro de casa, se dentro de casa está perto, ninguém vai lavar nada mais, acabou. Depois que fez aquele asfalto, aquele pedaço de asfalto. Nós não sabemos, porque antes de fazer o asfalto a areia vinha e parava na terra. Agora tem o asfalto, ela vai correndo, vai para tudo para dentro das nossas casas. Sabe? Então nós não queremos, nós não estamos contra o depósito de areia, nós não estamos contra esse trabalhar. Nós estamos contra, é o jeito desse trabalhar. Precisa arrumar uma maneira de... Para nós, não é Magrão? Vocês querem previdência? Nós queremos previdência. Nós vamos juntar todo mundo, se não sair agora a previdência para nós, nós vamos juntar todo mundo. E aí Obrigado.